Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo A Estrelato de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Seguinte né galera, hoje temos a final da UEFA Champions League, tá? A final que todos nós estávamos esperando, beleza? Então vamos lá cara, é... Mano, só alegria, só alegria velho, eu não sei se eu vou jogar todas essas 5 partidas aqui hoje, acho que não faz sentido, tá ligado, jogar todas elas, não sei, não sei, não sei, ainda vou dar uma olhada nisso ainda, eu acho que eu não vou jogar, não vou jogar velho, acho que eu só vou jogar esse jogo aqui contra o Torino, contra o Sampdoria e o Udinese, e vou jogar, e não vou deixar esse jogo aqui contra o Torino. Para o último, tá ligado, para o último, porque tem a possibilidade de eu ser o melhor jogador do mundo, então, você já sabe né velho, vai ser um episódio mais especial ainda, então vamos lá, jogo contra o Torino agora cara, e eu quero ver aqui ó, uma coisa, ídolo em assistência cara, lamela me passou hein, temos 4 jogos apenas para resolver isso, e 4 jogos para passar a Juventus mano, caraca hein, mano, esse campeonato que está Tá tenso cara, tá tenso, tá tenso mano, quem disse, que a Barclays, é a mais disputada aqui no game hein, aí fica complicado né cara, mas beleza então cara, vamo lá, jogo contra o Torino fora de casa, jogo contra o The Game né, The Game tá jogando lá no Torino velho, se eles escalarem o Dogo eu tô ferrado velho, eles não escalarem Sejam bem-vindos, os comentadores de serviço para hoje são Pedro... Olha a Melca viu, Melca tá aí mano... Olá Luiz, olá Pedro, deixa-me também desejar as boas-vindas aos nossos espectadores, é um prazer estar aqui... Luiz, que achas que vamos ter aqui hoje? Estamos perante uma partida que tem tudo para ser emocionante Pedro... São duas equipas que jogam muito pelas faixas e apostam na intensidade do jogo Glic na verdade, eu confundi o G com C... Vamo lá, eu aí... Liga 10... Ah, o Immobile e o Anel caia para rolar a bola... Beleza então... Vamo lá velho, só vamo, só vamo... E começa a partida... Passe incisivo para Maia... A Melca... Boa, isso... Nossa, que susto mano... Segundo atacante... Caraca... A Melca achou com tudo, com certeza ele tá jovem né cara... Ó... Nossa, que penalidade... Claro, tá ligado... Ainda dois tapas ali mano... Tinha nem como não ser... Ó... Um... Dois... Caraca... E aí eu mesmo? Vamo lá então vai... Boa... Like a Messi ontem... Igual o Messi ontem com outro Celtic mano... Boa... Tá lá... Um... Um... A zero... Parece que a paciência dos elépticos está a ajudar... Passe um... Passe um... Um... Aquela jogadinha ali... Porque sem querer eu puxei pro... Pra cima... Só nunca... Fui nervoso tá ligado... Não consegui chutar... Eu tive que driblar... Ah... Tem que parar com o negócio de dedo nervoso velho... Mas vamo lá... Um a zero... Multi pênalti... Boa... Pé direito... E tá lá mano... Gol... Dois a zero... Boa... Aí sim hein... Olha só... Um foi... Maury Card né... Valeu Maury Card... De... Achei pra cima... Achei que bateu no infeliz do zagueiro... Mas... Acabou que passou... E tá lá... Dois... A zero... Boa... Minha assistência... Finalmente... Pô... Olha lá mano... Pô... Colatite... Nossa... Finalmente cara... Quando é sem querer vai tá ligado... Quando tem intenção de dar assistência não vai... Mas é claro que eu nunca teria posição... Chegou a primeira bola e fez o gol... Vou ficar se devendo hein... Kovacic... Valeu... Pelo menos ele tem que fazer mano... Olha lá... Três a zero... É nem no primeiro tempo hein cara... Primeiro tempo hein... Que já tem três gols... Nossa... Não tem essa de lamela não... Sai lamela... Eu que vou ser o melhor do mundo... Não tem... Aqui mesmo... Boa... Tá bom... Boa defesa do goleiro... E vai ser canto... É uma bola muito boa... Ainda tem a bola... Samuel... Boa... Achei mais um assistência velho... Boa... Achei mais um assistência velho... Lashout agora mano... Eu que sou o melhor do mundo rapaz... Sai... Boa... Isso aí velho... Valeu Lashout... A batida é vendo também hein... Nossa... Que passe velho... Passe... Interessível mesmo... Olha só mano... Deixei na cara do gol velho... Bateu... Fez aquilo que tinha que fazer... E tá lá mano... 4 a 0... Aqui mesmo... Olha só... Só não foi lá de trigo que o goleiro tava lá hein... Boa... Aê... Ô zagueirão... Boa... O que vai acontecer nesse cruzamento? Boa aí... Terminou... Haha... Dois gols... Duas assistências cara... Incrível... Incrível mano... Partida dos sonhos hein... Partida dos sonhos... Depois de tanto tempo sem dar assistência... Caraca... Aí sim... Boa Inter... Valeu por cooperar comigo hein... Olha o gol diferente... A equipa esteve muito bem... Taticamente... Fez o seu superior... Defendeu Ryan... Atacou Ryan... Não vou até salvar... Tá ligado... Como é que acaba a luz aqui mano... Sei lá... Essa assistência eu não posso perder por nada cara... Não posso perder por nada... Beleza... Era a final da UEFA... Champions League mano... Aí sim hein... Minha... Quarta... É... Minha quarta final seguida já... Eu tenho dois títulos né... Ano passado eu perdi... E agora vamos ver aí... 2021 né... Se eu não me engano a gente tá... É... 2021... Vamos ver se a gente vai conseguir levar... Essa taça aí mano... Salvamos... Salvamos... Beleza... Essa quem tem mais assistência... Boa... Passei o lamela aí... 10... De uma vez mano... Cheguei logo 10... Logo 10 mano... Beleza... Então vou até salvar aqui cara ó... Antes que acabe a luz... Né... Vai garantir aí pelo menos... Só perder a gravação... Pelo menos o save no... Não perco... Tá ligado... Beleza então cara... Jogo outro Master United... Final da life é tipo os league... O Boca tá até aqui ó... 10 minutos... Jogo tem mais momento... Ficar uma final da hora... Ó... Phil Jones é o melhor jogador mano... Caraca... Fiz tão ruim mesmo hein... Caraca... Rony Van Persia velho... O Rony então... Meu Deus... O Rony tem 253 gol mano... Tem mais gol que eu eu acho... Só que não né velho... Ó... O... Van Persia aqui ó... Tem... 163... Rony tem mais partida... Mano... Fica de olho nesse Rony aí mano... Pelo amor de Deus hein... Bom... Vamos lá então cara... Final da UEFA ativa os league... Jogo esperado... Da temporada... E passamos a Juventus mano... Que isso hein... Foi o jogo dos sonhos cara... Agora que eu vi... Somos líder mano... Somos líder... Caraca... Aí sim hein... E a gente perdeu... Empatou com o Napoli... Ó... Falei cara... Falei... O bagulho vai estreitar pra Juventus cara... Porque agora ó... Próximo jogo também... Ó... Fiorentina... E o outro... Bolonha ó... Até que vai... Mas aqui ó... Último em contra... Calcio Catani... Calcio Catani que joga com três volantes cara... Se eles jogarem com o resultado simulado como... Como ele joga em campo cara... Eu tenho certeza que a Juventus ali vai empatar ou vai perder cara... Não vai aguentar não... Então vamos lá... Eu não sou capitão velho... Infelizmente... Acontece né velho... Já está aqui... Já... Na final da UEFA Champions League... Já é uma coisa incrível já né cara... A quarta vez seguida ainda mano... Tá louco... É muita coisa... Muita coisa... Acho que já... Até passei o Seedolf né... O recorde do Seedolf... O Seedolf foi... Não... Se eu... Não... Se eu ganhar a UEFA Champions League aqui agora... Eu vou empatar com o Seedolf... Tá ligado... Porque o Seedolf foi o único... A ganhar três Champions... Com três times diferentes cara... Por que não tá ligado... Então... Isso é uma... Uma coisa da hora... Tá ligado... Vou encostar num recorde de um mito cara... Hum... Vamos lá então... Saudações calorosas... Estão com Pedro Souza... Companhado por Luís Fragas Lobo... Irá fazer análise... Aos lances do jogo de hoje... Olá Pedro... Deixa-me também dar um grande abraço... A todos aqueles que estão a ver... Sente-se aqui o grande ambiente de estar... É um teste muito duro... Mas há que destacar os aspectos positivos... E é uma oportunidade de ouro... Para ver os progressos... Que a equipa fez... E agora... Uma pequena divisão... Por parte do... Luís Fragas Lobo... E este pode ser mesmo... Para entrar no jogo Pedro... Porque são duas equipas... Que gostam de atacar... E praticam posso que for... Começa o jogo... E apoia a coisa que não falta... Às duas equipas... Há uma enorme expectativa... O Nani... Misa 17... É o jogador destaque deles... Claro... Camisa 10... Samuel... Só vamos então cara... Só vamos... O Van Persie... Runei... Ai... Esses caras estão bem velhos... Mas... Ele está dando trabalho pra caramba... Então vamos lá... Partiu... Que emoções... Vamos ter aqui hoje... Que emoções... Vamos ter aqui hoje... Já disse o grande narrador... Hehehe... Estão a subir bem... Pelo flanco... Grosso... Estou andando no vídeo... Isso aí... Deixa o cara começar... Já... Não tem no gol não... Hehehe... Olha só... Caraca mano... Espera aí... Bateu na trave... Ou vou atirou... Na... Segunda... Ah tá... Ficou antes retirado velho... Mas olha que cabeceiro do Nani velho... Agora o destaque deles... Samuel... Ó... Ó... Esse D é boa hein... Ah... Parte interna do pé mano... Que lixo... E tem de novo a bola... Boa... Grande... Valeu... 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 Calma... Ah... Adiantei demais... E mole velho... Caraca... Que isso juiz... Tá louco... Ganha muito bem a bola... Boa... Paz... Boa... Que golaço hein velho... Aí sim cara... Que toquezinho hein... Boa tá lá... 1x0... Passei do Vigiti já era hein cara... O Vigiti que é o chato cara... O Vigiti que tá marcando pra caraca... É muito azar cara... Pegar... Ficar no mesmo lado que o... Melhor zagueiro deles tá cara... Vai tocar ali mas eu fiquei com medo do Mario Kart já estar impedido né... O outro eu sei que tava mas... É o Vigiti que toca daqui antes... Desseguro velho... Aí ó... Mario Kart já não tava não... Mas tá bom... Melhor garantir né cara... Sei lá... Vigiti que os cara não tão dando mas... Fazendo gol... A minha assistência tá lá mano... 1x0... A final da UEFA foi tipo os ligues velho... Mas vamos ter calma... Não vou comemorar muito não... 1x0 né... Resultado pra ninguém comemorar hein... Olha ele... Olha só velho... Guarim... Capitão de hoje... Isso aí Guarim... Vai levantar a taça hoje hein... Tô sentindo que tu vai ter... Vai ser gente que vai levantar a caneca velho... Mas é a gente... Vê-se que a gente tá jogando... Vê-se que a gente tá jogando... Olha o Huney boa... Caraca hein... Que susto mano... Sérgio Terreira... Samuel... E é isso hein... Passei no meio de geral ali hein... Aqui mesmo... Nossa... Que defesa... Derreia... Pega... Pegou... Tocou... Tocou... Que time é esse velho... Que time é esse velho... Boa Inter... Jogaram no Mario Cardi também... Caraca... Boa... Boa gente... Isso aí... Que eu falo que a Inter é melhor time cara... Melhor time... Não tem jeito... Disparado... Melhor time dos monstrelatos... E tá lá... 2... A 0... Em cima do Manchester United... Na final... Da UEFA Champions League cara... É o contra-golpe... Boa... Isso aí ó... Vai terminar o primeiro tempo... Terminou... Primeiro tempo... O jogo bom... O ataque dos dois lados... Mas... A Inter tá sendo mais fulminante né cara... Tá aproveitando mais a chance... Eu acho que a Inter é... Um time bom cara... No rumo astralto... Porque é o time que tem melhor... É o time que tem melhor... Base de jovens né... Pra jogadores jovens... E acaba ficando aí... No pro futuro... Todos os jogadores evoluídos... Tá ligado... Isso que é bom... Isso é muito bom... E por isso que é... No futuro a Inter fica melhor... Isso aí ó... Vamo lá... Segundo tempo... Só vamo... Só vamo... Boa... Escantei hein... Vai cruzar a boliza... Boa de cabeça aqui... Defesa do De Rea velho... Direita... Nossa... Mãe... Que isso gente... Que isso... Acontece... Que não teve apoio... E optou... Mas treinagem tá marcando mal hein... Sim... O Vidic tá... Tá dando conta não... Só o Vidic tá dando conta na defesa dele velho... Boa... Que passe do show... Ah... Se pega hein... Atrasa a bola para o guarda-redas... Guarim... 10 minutos na segunda parte... Daqui não pode falhar... Aqui mesmo e tá lá mano... Valeu Guarim pelo passe velho... A taça é nossa mano... Perfeito... Sem dúvida... É um jogador de enorme qualidade... Ah velho... Agora não deu para o De Rea não hein... Grande passe do Guarim para fazer esse gol aí... Tá lá mano... 3... A 0... Será que sai o rastrique? Será que sai o rastrique? Sai o rastrique mano... Que goleada velho... Que goleada... E 5 minutos incríveis... Dois gols da Gajara... Que deixaram a... Mano do céu... Acabou Manchester... Acabou... Não é nem para estar na final... Queria enfrentar o Chelsea né... Mas... Queria ver o que... Felizmente o Chelsea perdeu... Por causa de gol fora mano... Mas tá lá... 4 a 0 velho... Estamos a entrar nos últimos 15 minutos da partida... Boa... Que isso hein... Que jogada velho... Mais um gol... Aaaah... Que jogada no Vigite... Quase... Quase... Boa mano... Vamo lá mano... Tá chegando ai... A 53 minutos... Uma estrenagem sem reação nenhuma cara... Não consegue nem mais jogar velho... Tem que fazer mais nada... Vamo me limitar aquilo que isso aqui é a final né cara... Já... Fiz bastante coisa já... 3 gols cara... Meu Deus... Um hat-trick na final... Falta de Javuzeliga... Eu só já fiz um hat-trick... Não sei... Se eu não me engano né... Mas mano... Essa goleada eu não esperava não... Esperava um jogo muito pau a pau velho... Sério... Mas porque Rune... E o Pampessa ali... Mais de... 200 gols né... Cada um... Em 600 partidas... Mano... Caraca velho... Que jogo hein... Olha só... Me achou... Que isso... Pra finalizar hein... Ah... Pegou... Acabou... Acabou... E aí está... Termina a partida... Apita o final... Termina a partida... Sem dúvida... Que esta é a noite de maior glória... Na história do clube... Que lhes dá o título de campeões... Da UEFA Champions League... Da UEFA Champions League... Grande narrador... Aplausos... Para ambas as equipas... O que é de saudar... Foi a final... Mais adequada... Para uma competição... Que teve altos e baixos... E por vezes... Momentos... De inesquecível magia... É de facto... Fabuloso... Ver como é que esta competição... Ainda não perdeu a magia... Ao fim de tantos anos... A final da UEFA Champions League... É um momento único no mundo... Não só para os jogadores... Mas também para o treinador... E até para os adeptos... Resta-me então... Agradecer ao nosso comentador... Luís Freitas Lobo... Coloquei para ele... Olha o Caio... Deu de presente... Perfeito... Gol... E aí... O meu gol... É 60... Passa do Guarim... Incrível... Olha o laço... E... Último gol aí... Out 63... Pé direito... Passa em de chapa... E tá lá... Inesquecível essa final... Inesquecível mano... Vamos lá... Avola threw dessin... Um... Avola... 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 Bola... Em Baixo... Eee... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 batendo ali já, o gol, olha só cara, ah, foi pontapé, de baliza mano, caraca, não, boa Randanovich mano, aqui tem goleiro cara, pelo amor de Deus, de parada o melhor goleiro mano, ah mano, que isso, melhor goleiro, boa, agora hein velho, nessa de contra-ataque, aqui mesmo, mentira velho, deve parecer no ângulo cara, nossa mãe, olha isso cara, cara, a Juventus tá ganhando hein cara, só pra dar uma palavra aqui pra vocês, que a Juventus tá ganhando cara, o bicho tá pegando cara, o bicho tá pegando, Boa, agora hein, agora, mentira velho, só porque esse é o gol do título mano, faz, não, ah cara, que merda hein, sabia cara, vai ficar difícil aí no bagulho, Ai cara, tem muito chão ainda pela frente cara, tem muito chão pela frente, a Juventus ganhou, agora contra o Mila é ganhar ou ganhar, é ganhar ou ganhar velho, não tem jeito, Não pode ficar dependendo do time dos outros não, mas tá aí, perdemos três pontos cara, Antes de deixar o Bologna, como eu tinha falado né, vou esperar, e, a gente, ganhar esse, ah, o que foi, cara, O segundo é que ela tá mais que andando no vídeo, entendi, hum, está bom né, hum, mas vamos galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, De que deixar o seu like, e seu favorito mano, 93,91 pra Inter mano, ó, anúncio de ranking de clubes, beleza, estamos de 15º tem né cara, Como assim a gente ganhou na Champions cara, ah, fala sério hein, a gente era pra falar no topo já velho, hum, Vai de Munique e vai jogar na Europa League, tá, ah, fala sério hein, beleza, estamos de 1º ali, vamos ver o que o Lamela fez, O Lamela não, mas o Kaiser fez mano, o Kaiser fez, cara, falta uma partida só cara, se vocês inventaram a gente dá duas assistências cara, Na moral, cuidado hein cara, cuidado, não me ferre Magna, por favor, mas bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, De que deixar o seu like, seu favorito mano, próximo vídeo, possivelmente o melhor jogador do mundo, e decisão, Da Série A, beleza, vai ser até um jogo especial mano, vai ser, e vai ser clássico de Milão né cara, sem contar isso também, Então vai ser, cara, mano, você se inscreve aí já, se você não for inscrito, porque o bicho vai pegar cara, Sério, se inscreva mano, mas então é isso, é nóis, se inscreva nos caras parceiras na descrição, e é nóis beleza, valeu, falou, E até a próxima galera, fui, até mais. E até a próxima galera, fui, até mais.